Mano, não vai. Mano, como é que tu consegue? Sente, 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 sente. Estou a sentir, eu não consigo ver nada. Estou a sentir. Estou a sentir. Estou a sentir. Estou a sentir. Vamos experimentar a porta que estava ali atrás. Ah, what the f***? Corre. Bro. Só subir isto. Foi meia hora. Marta! Atras! Ah! 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 Ela matou-se! Ná! Ná! Está a dar trombo por cond! Ah! Foi que eu travi! Encorrou-me! É bom! Eu estou sempre a tirar a flashlight! Agora então! Converte-te! O quê? Não me vais achar aqui? Ah! Não tem problema, não? Acho que é feita por isso! Tu morreste! Oh my god! Oi! Ah! 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 Ah, def & Ah! 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 Boi meia! Boi meia! Tchau! Grado, para fazer soooool! Meu deus! Estava a fazer soooool, mano! Estava a fazer soooool! Iscova, vai lá em fala! Mano, eu vou tentar ficar calada! Eu vou tentar ficar calada! Ficar calada! Iis, calma! Sou porque viveu! Eu vou matá-lo! Eu vou... eu vou matá-lo! Jesus do sacking crombo! Dropa! Dropa as megas, assim! Mano, eu vou matá-lo Eu vou matá-lo Tá bom, tens de fazer isso primeiro É na game É na game Ok, help 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 me F*** Rita Rita? Rita? Marta, eu morri porque tu pensaste a terretar Eu fiquei com medo e que era um buraco Anda Olha, falta o que eu fiz e não tiras isto daqui Olha, falta o que eu fiz e não tiras isto daqui Pode tirar É esta lá para tirar? É esta lá para tirar? Ah, pode tirar Poder podes? Eu disse poder podes Pode, vou passar daqui Eu vou tentar Ai, filha da p*** Ai, filha da p*** Ai, filha da p*** Ai, filha da p*** Mano Filha da p*** das vespas Filha da p*** das vespas, caralho Mano, eu morri Mano Veja se consigam Ai, filha da p*** Mano, olha, olha Mano, mete o corpo para dentro Bete o corpo para dentro Filha da p*** Filha da p*** Filha da p*** Mano Eu não sei se... Consegues nos ouvir? Não, não pode Corre, corre, corre Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Mano Mano Mas o maluco Vou lá vir a minha Gita Gita, todos meu Comprei merda se não estamos perdidos Não temos dinheiro O que é que a Guita foi concursion das noites Vamos lá, capa Andeque, andeque Sol, tem que ir para cá Macarena Vai a Marta? Bora Marta Olha, bora Não, 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 não Outra vez é rola Vamos tentar fazer o respeito Vai, vai, vai Vai, vai Ah Marta Eu vou te matar Não sai Ah, já precisas de chamar a polícia? Veja, o que é que se passa? E tu estás consciente Ele matou-me, ele matou-me Jesus Vai, vai O que é que está ali? O que é que estava ali? Acho que eu não me como que Não sei Ah, ok, ok Eu acho que menta água Eu devia levar assim também Oh, meu Deus Estou mesmo ali, menta Vem, vem Vem, vem Ai, xixi 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 Ele está comendo Ele está comendo João Não está a ir nada disso João Volta para o xixi João, volta para o xixi Por favor AAAAAH 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 O que aconteceu? Foi um bicho qualquer Que olhou de frente para mim Olhou de frente para ele E tem que estar logo indo para ele Pugiu Olhem Vamos deixar as coisas que já temos lá Por favor Está em motão ali Ai, era para ir para o tecido, não era? Sim, não Eu estou tranquilo, não estou fofinho Cortado por porta da casa Não está tão fofinho Não é tão fofinho Não é tão fofinho Não é fofinho Não é fofinho Não é fofinho Não é fofinho Eu quero dar um abraço Espera, espera, eu quero dar um abraço Muito bom Marta sobe, o João morreu, o João morreu, sobe Elas estão mais curando, vai caí Ok, ok, continua, não consegui agarrar o de livre Fude! 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 Fiquei! 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 Consegui! 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 Estás bem Marta? Estou bem! Estás mais ao kitokies caralho E três coisas Eu não tenho um único kitokie Pois Mas para mim é de juco boxe aí com ela Não posso sair Eu tenho dinheiro tão longe Não tem nada aí embaixo Não tem nada Não Estás bem Chegaram só um Ok, comprem agora Ah... People Eu não quero essa juco boxe no cu honestamente É verdade Olha Olha Mano, onde é que eu estou a ir? Legit estou perdida Qual é que eu estou a ir? Qual é que eu estou a ir? A gente volta de cama Qual é que eu estou a ir? Essa é a janela É verdade É verdade É verdade Não é verdade É verdade Olha, é verdade É verdade Eu vi uma pessoa andar atrás de nós. Mano, tu não vais entender, vi uma pessoa andar atrás de nós. Como assim? Para onde é que vamos? João, tu estás dentro ou estás fora? Ai que susto, foste tu então que eu te vi, Mano. Eu nunca sei. Nunca sabe. C******! Mano! Corre, 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 corre! Corre! Vira para a esquerda. Ok. Isso, continua. João, meu Deus, eu não consigo te ver. Tipo, continua Rita, continua. É uma parede, mulher. Oh, mas eu não consigo ver a poder. Podia-me ter dito, não! A Rita está a ser a 20 minutos. Mas eu não estou a ouvir a Rita. É ali o... 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 o okie-tokie. Eu não consigo ouvir. Em seguindo. Esse dia micro é a zona senha. Ele contemplou osœu menor que essa ontem oufür da antiga coisa? Em somente. Eu... o okie-tokie... Eu歩vei. Eu vou te ver significant. Eu vou te ver às minhas que nós filmamos. Eu vou te ver só você quando direi que eles estão achando a mim.